Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos lá falar de A Fazenda 13. Rico cita a polêmica de MC Gui com criança em briga e provoca, canceladinho. Após a discussão de Érica e Tati Quebra Barraco na sala da sede de A Fazenda, na madrugada de hoje, Rico trocou farpas com MC Gui e citou a polêmica do funkeiro com uma criança nos Estados Unidos, como forma de dizer que sua história havia acabado. Tudo começou após Érica se trancar na dispensa em lágrimas por causa da discussão com Tati Quebra Barraco. MC Gui detonou a peoa por estar chorando após apoiar as ações de Rico em ofender pessoas no confinamento. Ela fica do lado do cara que desrespeita a mulher, desrespeita a todo mundo, manda sim a mulher tomar pra lá, tomar pra cá, porque tá gravado e todo mundo viu. Ela fica do lado do cara. Mandei quem tomar? Indagou Rico, incomodada com a acusação. A Tati respondeu, me seguia, não mandei, corrigiu Rico, mandou, afirmou o funkeiro. Rico então disse que havia apenas repetido as famas de Tati Quebra Barraco, contra M no bate-boca. Ela falou pontinho, pontinho, eu repeti as palavras dela, não mandei ela pra lá e pra cá. Explicou, se você trata a sua família igual você trata os outros aqui dentro e acha que não é desrespeito, que rebateu MC Gui. Inritado, Rico citou que MC Gui era tão desrespeitoso quanto ele, e citou o episódio em que o artista foi cancelado por ironizar uma criança nos Estados Unidos. Trato igual você tratou, menina, lá fora. Canceladinho, né? Cancelado? Começou, gritou Moçuzinho, não vamos pegar o erro de ninguém, já falei o que tinha que falar, acrescentou Tati Quebra Barraco. Victor percebeu que MC Gui iria rebater também, ou aconselhou a não dar ouvidos a Rico. Deixa Gui, não vamos citar o erro de ninguém, não. A partir do momento que a pessoa traz um bagulho de fora, já não dá pra conversar, pediu. Rico caiu na risada com a dica para MC Gui e decidiu seguir o provocando. Trago mesmo, ele é cancelado igual a mim. É cancelado sim. E pronto, é cancelado meu irmão. E aí pessoal, o que vocês acharam aí dessa discussão do Rico com MC Gui? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.